Música Percebido pelo teu hogar, vim fugir por uma razão Que pedaços eu carregava dentro do meio do meu coração Eu te vi o Senhor, é muito triste mas esqueça Mas seu olhar insistente, me fez novamente cair na pressão Para fingir que eu não te amava, me quis fazer meu coração ruir Mas seu olhar é meio poderoso, voa os pontos contra ninguém Deixia os olhos, foi cair no sucesso, em nossos lábios se eu nasci E a caminho do antigo disposto, quando gosto do seu caminho Ai meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Ai meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo, não há ninguém que tenha mais calor Agora sim eu sei que sou amado Tinha medo, não tinha medo, se eu nasci, lev taraf E me pensei só, se me despedirou por mim E seu grande amor não perderei jamais Ah meu amor, por outro alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo Não há ninguém que tenha mais calor Ai meu amor Por onde alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo Não há ninguém que tenha mais calor Só nos brindos me atraíram Deus Eu adoro seu corpo moderno Seu cabelo me equipou a noite Seu amor é um doce bebê Eu chego a sentir meu coração E mesmo sem lado já senti o amor Aonde vem o que eu posso ser Ai meu amor Por onde alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo Não há ninguém que tenha mais calor Ai meu amor Por onde alguém já morri de desejo Mas digo agora que provei seu beijo Não há ninguém que tenha mais calor Mas digo agora que provei seu beijo Não há ninguém que tenha mais calor Mas digo agora que provei seu beijo